Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Trabalho mostra que o Brasil tem atraído cada vez mais profissionais estrangeiros e com isso aumenta o pedido de autorização para trabalhar aqui no país, na maior parte dos casos, com vistos de até dois anos. Lohan é francês, mas mora no Brasil há dez anos. Em Brasília ele tem uma escola de idioma. As oportunidades realmente não faltam e não vão faltar nesses próximos 30, 40 anos. Assim como o francês Lohan, é cada vez maior o número de estrangeiros que vêm para o Brasil em busca de novas possibilidades de emprego. Em 2011 foram mais de 26 mil autorizações concedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, um reflexo do crescimento da economia. Todas as situações que implicam o trabalho são reguladas pelo Conselho Nacional de Imigração, que é um órgão colegiado tripartite que está dentro aqui do Ministério do Trabalho e que estabelece as regras para trabalho no Brasil. Então, se o estrangeiro vem com uma situação temporária, pontual, vem, por exemplo, montar uma máquina, vem passar um conhecimento, então o visto é um visto temporário, né, que dependendo do tipo de atividade que ele vai fazer, pode variar de 90 dias até seis meses, um ano e no máximo dois anos. A maior parte, 95%, são autorizações temporárias, que em média levam 20 dias para serem emitidas. O sistema brasileiro, quem solicita, é uma entidade empregadora aqui no Brasil que tem interesse na vinda daquele estrangeiro, daquele profissional estrangeiro. Então, essa entidade, dependendo do tipo de trabalho que ele vai fazer no Brasil, ela vai solicitar a autorização de trabalho desse estrangeiro ao Ministério do Trabalho e Emprego. Essa comunicação é feita eletronicamente ao Itamaraty e o Itamaraty, então, disponibiliza a expedição do visto de trabalho dele no consulado brasileiro, no consulado brasileiro no exterior, mais próximo da sua residência. No site do Ministério do Trabalho e Emprego, as normas sobre como obter a autorização estão disponíveis em inglês, espanhol e mandarim. Pela internet, a empresa pode entrar com o pedido, mas é preciso entregar a documentação no Ministério. Até o fim do ano, o Ministério do Trabalho espera fazer todo esse processo pela internet.